Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Certamente, como um bom brasileiro, você está acostumado a ver notícias na TV que envolvem crimes violentos, organizações criminosas e o tráfico de drogas. Entre essas inúmeras notícias e reportagens, de vez em quando alguns nomes se ressaltam e certas entidades, normalmente líderes de movimentos criminosos, passam a ganhar popularidade e reconhecimento. No vídeo de hoje, você vai conhecer mais sobre Antônio Francisco Bonfim Lopes, que você não deve reconhecer por esse nome, mas sim por Nemda Rocinha, um homem que já foi considerado um dos criminosos mais perigosos e procurados do país. Então, não saia daí. Você vai conhecer uma história que foge do convencional quando se trata de crimes no Brasil. Antônio nasceu em 24 de maio de 1976, na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Num primeiro momento, dificilmente qualquer conhecido de Nem imaginaria que um dia ele pudesse estar envolvido com o crime, muito menos comandando o tráfico como faria no futuro. Ele era um homem simples e tranquilo, que veio de um contexto extremamente humilde e difícil. Nem nasceu e passou a maior parte de sua vida na Rocinha, uma das maiores favelas de todo o Brasil. Seus pais migraram do Nordeste para o Rio na década de 60, motivados por problemas financeiros e com a perspectiva de melhorar de vida. No entanto, o que eles encontraram foi uma vida complexa na Rocinha. Nem passou os primeiros anos de vida entre a pobreza e a violência desse ambiente e, em certo momento, sua família precisou retornar temporariamente para a Paraíba, motivados também pela falta de dinheiro. Essa mudança não durou muito tempo e, logo mais, eles retornaram para o Rio. Nem então passou a sua adolescência e vida adulta de forma muito pacífica no mesmo bairro em que nasceu. Ele nunca tinha se envolvido com o crime, muito pelo contrário. Tinha o objetivo de viver uma vida honesta e pacata. Como qualquer brasileiro, gostava muito de futebol, não usava nenhuma substância ilícita e gostava de passar um tempinho curtindo um samba. Ele, basicamente, era uma pessoa comum, vivendo uma vida comum. Ele prezava muito pela sua família e, apesar das extremas dificuldades e falta de oportunidade em que o contexto em que vivia gerava, era um homem muito inteligente, organizado e trabalhador. E isso foi um ponto crucial para a sua trajetória no crime, que comentaremos mais à frente. Em um dado momento da sua juventude, nem conheceu Danúbia. Eles se apaixonaram, se casaram e tiveram uma filha, Eduarda. É a partir desse ponto que a história dessa família passa a mudar radicalmente. E, por consequência, a história da comunidade em que viviam também mudaria não muito tempo depois. Dezembro de 1999. Eduarda não tinha completado nenhum ano de idade. A filha do casal acordou chorando. Estava com o pescoço rígido, inclinado para o lado, até quase tocar o ombro esquerdo. Danúbia a levou a uma clínica e o médico disse que era apenas um mau jeito dormindo. Ela então voltou para casa com o bebê e, alguns dias depois, a situação começou a ficar ainda mais complicada. Surgiu um caroço do tamanho de um ovo no pescoço e lesões na coluna da criança. Eles retornaram ao médico diversas vezes, voltando para casa sempre com os diagnósticos inconclusivos. E nesse processo, acumulando uma dívida que só crescia. Com o passar do tempo, tanto Nen quanto Danúbia precisaram largar os empregos para cuidar da filha, que infelizmente só piorava. Com as dívidas aumentando e superando o valor de 20 mil reais, Nen já estava totalmente desesperado. E precisou tomar uma decisão que mudou a sua vida, de sua família e de todo o Rio de Janeiro para sempre. As informações a seguir foram coletadas de um artigo do portal El País a respeito do livro O Dono do Morro, Um Homem e a Batalha pelo Rio. O livro, escrito pelo jornalista inglês Mitchell Glennon, detalha relatos fornecidos pelo próprio Nen somados aos depoimentos de familiares, amigos, policiais, políticos e inimigos de Nen. Pois bem, segundo o relato do livro, Nen precisou tomar uma decisão extrema que determinaria a sobrevivência da sua filha. Na época, ele só tinha 23 anos, estava a dois dias de seu aniversário de 24 e teve que amadurecer muito para tomar a decisão de pedir dinheiro para o líder do tráfico. Afinal, esse seria o único meio de conseguir um empréstimo para um casal de desempregados. Então, ele se encontrou com Luciano Barbosa da Silva, vulgo Lulu, o chefe do tráfico da Rocinha e uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Segundo o relato de Nen no livro, ele se encontrou com Lulu e disse o seguinte, minha filha vai morrer se não fizer nada. Eu venho trabalhar para você. É a única forma de conseguir te pagar. Enquanto o autor Michel Glanin conversava com Nen, já preso, o detento lhe perguntou, o que você faria no meu lugar? Bem, esse questionamento está explícito no livro, justamente para se estender a mim e a você. Pois então, agora desafiando a sua moral, pense bem e responda, o que você faria no lugar de Nen? Ele foi inicialmente encarregado de ser um simples segurança de uma das bocas de fumo da Rocinha. Porém, é nesse ponto que a sua inteligência e moderação, adquiridas através dos anos de experiência no trabalho comum, fizeram com que ele rapidamente fosse reconhecido e valorizado dentro da organização criminosa e então se tornando o braço direito do chefe Lulu. Essa parceria, na verdade, foi benéfica tanto para os negócios da organização criminosa quanto para o bem-estar da comunidade. Lulu considerava que a guerra era ruim para os negócios e, segundo o autor do livro, ele entendia que o dono do morro deveria criar um círculo virtuoso que assegurasse o sustento da favela, devolvendo parte dos lucros à comunidade e criando um clima de crescimento econômico. Esse ciclo de lucro e redistribuição para a comunidade foi algo que assegurou relativa paz até o ano de 2004, quando a situação começou a ir de mal a pior. Nessa época, os líderes do Comando Vermelho exigiram que Lulu dividisse e o comando da Rocinha com um homem chamado Eduíno Eustáquio Araújo Filho, apelidado de Dudu. A questão era que Dudu já tinha um histórico de crimes bem longo e muita coisa que ele já tinha feito era considerada inaceitável e inadmissível na favela. Dessa forma, Lulu não aceitou a exigência vinda de cima e passou a romper com o Comando Vermelho. Ele passou a se aliar a outra facção, os Amigos dos Amigos, e isso levou a um conflito extremamente violento dentro da favela da Rocinha, com soldados de Dudu subindo o morro para tomar o controle da comunidade à força. O confronto fez com que o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, acabasse sendo acionado para interferir na sangrenta guerra. E nisso, Lulu foi morto pelos policiais e a situação passou a ficar ainda mais complexa e incerta dentro da comunidade. Após a morte do chefe que garantia a estabilidade das operações, muitos outros envolvidos com o crime tentaram tomar o poder e a liderança e vários conseguiram, mas rapidamente perderam o posto. No final das contas, quem obteve a liderança foi o próprio Ney. E a partir disso, as coisas passaram a mudar drasticamente na Rocinha. Como já mencionamos, Ney era um homem que precisou se envolver com o crime, pois não tinha nenhuma outra escolha. Antes de precisar tomar essa decisão, ele era um homem justo e honesto, trabalhador e muito dedicado. Felizmente, mesmo no cargo de líder de uma facção criminosa perigosíssima, ele manteve muitos dos seus pensamentos. Nem não eram a favor da violência e do medo e, por conta disso, de imediato, já instruiu seus soldados a adotarem uma postura diferente em relação às pessoas da comunidade que não tinham envolvimento com o crime. Sob sua gestão, os soldados do tráfico não poderiam extorquir e ameaçar moradores de forma nenhuma. Quem descumprisse essa ordem seria expulso da comunidade. Além disso, Nen passou a se preocupar mais com quem passaria a se envolver com as atividades criminosas a partir de então. Ele declarou que menores de idade não iriam mais participar de qualquer tipo de ação criminosa e não fariam mais parte do movimento. Também não seriam todas as substâncias e drogas que poderiam ser vendidas dentro da comunidade. O crack, por exemplo, passou a ser proibido dentro da Rocinha. Tudo isso se alinhava fortemente com o senso de comunidade que nem passou a ter ao longo de sua vida crescendo ali. Ele viu de perto o que o crime pode trazer para os moradores que só estão tentando viver suas vidas. E quando chegou a vez de liderar, ele passou a tomar decisões que também priorizasse os moradores da Rocinha. Ele manteve o hábito de fornecer assistência social para os moradores e segundo o autor do livro, durante o seu período no poder, nem construiu um campinho de futebol para a comunidade, pagava viagens de moradores ao Nordeste para reverem a família, bancou tratamentos médicos e providenciou cestas básicas para os mais carentes. Essa certa prosperidade de que a Rocinha passou a ganhar foi fundamental para que se tornasse um ambiente seguro e atrativo para as pessoas de fora da favela. Num certo momento, jovens da classe média do Rio de Janeiro passaram a considerar a comunidade segura e começaram a frequentar bailes promovidos dentro da Rocinha. Isso foi muito interessante também para o tráfico, afinal, novos clientes passaram a frequentar a região e esses clientes não eram clientes quaisquer. Eram jovens com boas condições financeiras e que estavam mais do que dispostos a gastar com os produtos de lá. Tudo isso estava fundamentalmente ligado à expertise que nem adquiriu no mercado de trabalho formal. Essa sua visão fez com que, em pouco tempo, a favela atendesse 60% da demanda total de cocaína no Rio de Janeiro e, de acordo com estimativas da inteligência da polícia, a quadrilha movimentava entre 10 e 15 milhões de reais por mês. Agora vamos pensar o seguinte, nem conseguiu trazer a paz de volta para os moradores e, além disso, passou a fornecer assistência a pessoas que precisavam. Ele passou a pagar viagens de moradores para o nordeste do país para reencontrar-se com familiares e também não se importava que os integrantes da facção abandonassem seus cargos no crime para trabalhar no mercado formal. Em 2010, ele forneceu uma entrevista para a Carta Capital, onde elogiou as obras do Programa de Aceleração do Crescimento na Rocinha, dizendo que perdeu uns 30 soldados que pediram para deixar a Ada ir trabalhar nas obras. O depoimento dele é muito interessante. Preste atenção. Nem sequer pensei duas vezes e liberei os caras. É esse tipo de ação que precisa acontecer para combater o crime. Dar oportunidade, esperança, mandar à polícia não adianta. Tem quatro ou cinco para tomar o meu lugar se me prenderem ou matarem. Por mais que seja muito curioso, o chefe do crime estar apontando opções para acabar com o próprio crime, é muito interessante analisar essa fala. Em sua visão, o crime era um problema, mas muitas vezes era inevitável, como aconteceu com a sua própria situação. Na época em que a sua filha esteve doente, ele não se viu tomando nenhuma outra decisão senão a de ingressar na vida do crime. E isso é extremamente lamentável. Em outras reportagens e entrevistas, Ney detalhou mais sobre os seus pensamentos a respeito dos resultados das ações da própria organização. Certa vez, ele lamentou sobre as consequências da distribuição de drogas no Rio. Às vezes, um gerente meu chega e fala que fulano está ficando boladão de tanto cheirar. Aí eu penso, se isso está acontecendo, a culpa é nossa. É o nosso produto que ele está usando. Todos esses depoimentos e ações que tomou ao longo de sua liderança foram extremamente importantes para consolidar a sua presença como ambígua. Para muitas pessoas, nem se tratava de um criminoso perigoso, que precisava ser detido imediatamente. Porém, para outras, incluindo muitos moradores da Rocinha, ele era uma pessoa que contribuía muito para a segurança e a paz dentro da comunidade. E isso precisava ser valorizado. Inclusive, diferentemente da maioria dos acusados que estavam em situações similares a de Ney, na época em que foi preso, ele era considerado uma raridade. Afinal, a maioria desses líderes também eram acusados de assassinato. Nem foi acusado apenas por tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo e formação de quadrilha. Apesar disso, também foi acusado de estar envolvido na morte de duas jovens. O autor do livro detalha que, ao longo dos anos em que esteve no poder, muitos boatos surgiram, incluindo histórias de que ele teria ordenado assassinatos e execuções. O próprio Ney negou essas histórias, mas, em 2018, foi condenado a 66 anos de prisão por duplo homicídio. Durante o julgamento por esses crimes, ele declarou o seguinte, como já estava me afastando do tráfico, estava isolado numa casa em Barra de Guaratiba desde antes de maio. Tanto que nem passei o aniversário da minha filha com ela, porque estava fora da Rocinha. Eu soube da notícia pelos jornais e fiquei indignado, revoltado, porque a mídia atribuiu o crime a mim. Eu fiz coisa errada, sim, me envergonho disso, mas nunca cometi crime violento. Não farei isso nunca. Nunca mandei matar, nem matei ninguém. Pode perguntar a quem quiser na comunidade. Eu era querido e respeitado porque não deixava essas coisas acontecerem na Rocinha. Inevitavelmente, o seu governo sobre a Rocinha chegaria ao fim. Na época em que foi preso, em 2011, surgiram muitas especulações e teorias que alegava que era do seu próprio desejo pessoal que fosse preso para que pudesse se livrar do tráfico com vida. Mas isso carece de fontes confiáveis. A sua detenção ocorreu pouco tempo antes da implantação da unidade policial pacificadora do Rio, na Rocinha, quando foi encontrado por policiais no porta-malas do carro de um dos seus advogados. Supostamente, ele estaria com várias malas de dinheiro com ele no interior do bagageiro do veículo para subornar os policiais imediatamente caso fosse encontrado. A tentativa de suborno não funcionou e ele foi preso. Também existem pessoas que dizem que esse momento levou a uma confusão enorme entre os policiais civis, federais, militares. Afinal, na ocasião, ele era o homem mais procurado do Rio de Janeiro. E um dos traficantes mais famosos e temidos do país. Por causa disso, supostamente, existia um conflito que quase se tornou violento para garantir quem teria conseguido prender Ney. Os policiais estavam eufóricos, pois isso significava a prisão não só de um homem, mas de todo um risco para a segurança da cidade do Rio. Também é válido lembrar sobre o envolvimento de Danúbia no Império do Marido. Recentemente, no comecinho de dois mil e vinte e quatro, a xerifa, como era chamada dentro da Rocinha, cedeu uma entrevista para a Record TV, a primeira após a sua saída da prisão. Ela foi condenada a vinte e oito anos de prisão, mas foi liberada sem precisar cumprir toda a pena. Na entrevista, Danúbia relatou que de uma hora para a outra passou a ser denominada a mulher do dono da Rocinha e que a partir desse momento, tudo lhe era permitido. Ela teve muitos apelidos como Primeira-Dama e Dada, mas o que ficou popular foi a alcunha de xerifa da comunidade. Esse apelido veio através da mídia, né? Ela disse ainda que muitos boatos surgiram em torno da sua pessoa, como de que ela tinha contatos dentro dos presídios federais e que tinha ampla autoridade. Mas tudo isso eram apenas boatos. Segundo ela, nunca houve envolvimento dela com o tráfico, nunca fez uso de nenhuma substância e também nunca pegou numa arma na vida. Na época seguinte à prisão de Nen, Danúbia foi acusada por tráfico de drogas, mas acabou sendo absorvida. Contudo, cumpriu pena por associação ao tráfico e corrupção ativa, sendo condenada a 28 anos de prisão. Em 2020, sua defesa conseguiu reduzir a pena para apenas oito anos e dois meses, sendo liberada no início de 2024. Ela disse, ainda que seu tempo presa lhe ensinou muita coisa, principalmente sobre valorizar a vida e as pessoas que estão à sua volta. Após a prisão do marido, Danúbia passou a estampar as manchetes de jornais com inúmeras fotos suas sendo divulgadas, levando a questionamentos de todo o país. Afinal de contas, quem era a esposa do maior traficante do Rio de Janeiro? Hoje em dia, Danúbia está em liberdade, tentando se desvincular da vida e dos boatos que a perseguem. Janem foi condenado a 96 anos de prisão por tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, mais 66 anos pelo envolvimento no homicídio de duas jovens. E ao ser perguntado se se arrependeu do que fez, ele disse claro que não. Afinal de contas, tomou aquela decisão fatídica para salvar a vida da sua filha. O que ele conseguiu fazer? E você? O que achou dessa história, dessa trajetória de Nen em sua ascensão ao poder e liderança na Rocinha? O que você teria feito no lugar dele? Decisão complicada, né? Deixe nos comentários se a sua opinião é sempre muito importante. Nós agradecemos a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.